Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo, professor de Biologia. Nós vamos hoje para nossa 18ª aula dos nossos conteúdos do primeiro ano de Biologia. Já comentei na aula passada, reforço na aula de hoje, o estudo da genética é muito importante, é a base da biologia, é conteúdos que caem com curso no Enem. Então, todo o resto da sua vida, enquanto você for estudante, principalmente se você seguir nas áreas da saúde, da biologia, enfim, você vai se deparar com o conteúdo de genética e ele é a base. Como eu disse antes, dentre as características do estudo da genética, a gente tem que estudar também as expressões, os termos, para que você possa interpretar as questões. Não adianta você ser uma pessoa extremamente eficiente, digamos assim, na análise da probabilidade, nos cálculos matemáticos, se você não tiver o embasamento dos termos para você poder compreender do que está se tratando. E hoje não vai ser diferente, a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar um conteúdo chamado pleiotropia. Pleiotropia. Professor, esse nome aí, por esse nome, eu já sei que eu não quero nem continuar essa aula, mas o nome é estranho, mas o conteúdo é muito fácil, dentro da genética é um dos mais fáceis, tá? Então, eu vou deixar já de cara esse quadro, eu já coloquei em outras aulas, vocês podem lembrar sobre isso, um mapazinho mental, você pode parar agora a tela. Se você estiver assistindo em casa, você pode acessar na internet, mapa mental genética, vai ter esses esquemazinhos para que você possa compreender cada um desse termo aí, tá? O que é um alelo, o que é um fenótipo, né? O que é um gene recessivo, dominante, tá? Então, todas as características, todos esses termos, vocês têm que estar na ponta da língua, tá? Para poder entender genética. Tem como saber tudo? Não tem, mas tem como você aprimorar o seu conteúdo. Então, se você está assistindo online, tira um print. Se você está assistindo em casa, a grande maioria dos nossos alunos já assistem em casa, vai na internet, mapa mental genética, estudo de genética, termos de genética, ou no seu livro, você vai ter esses termos também para você estudar e compreender melhor, tá bom? Eu também deixo para vocês, né, não vai dar para quem está assistindo em casa e está copiando, mas vocês podem copiar em outro momento, os conceitos básicos genéticos. Então, por exemplo, o que é um alelo, tá? O que é um cariotipo, o que é um cariotipo, o que é uma codominância, o que é um cromossomo, né? Veja que a gente tem um outro termo também chatinho aí, ó, aneuplodia. O que é aneuplodia, professor? Então, a gente é um erro lá na codificação dos cromossomos autossômicos, aqueles que dão características. Então, esses cromossomos, eles podem ter um cromossomo a mais. Então, o indivíduo não vai ter 46 cromossomos, ele vai ter 47, tá? Então, é um dos termos, vejam bem que pleiotropia não é o mais complexo da gente analisar, como vocês vão ver na aula de hoje. Outros termos, cromossomos homólogos, epistasia, locus gênico, recessividade. Então, são termos que vocês precisam estar na ponta da língua. Professor, a gente vai ver tudo isso na aula de hoje? Impossível, tá? A genética é extensa demais, mas a pleiotropia e as doenças, né, que a gente pode estar associadas a ela, a gente vai dar uma pincelada na aula de hoje, tá bom? Então, vamos lembrar o seguinte, essa imagem já é característica nossa da aula. Todo indivíduo é da característica do pai e da mãe, né? Então, quando você tem um cruzamento, dois indivíduos, a gente tem a probabilidade de nascer filho, homem, mulher. E as características ou doenças, elas vão passadas, tá? Vejam nesse esquemazinho aqui, a gente tem um cruzamento, né, entre um homem e uma mulher. Nós temos quatro homens, frutos desse cruzamento, quatro filhos. Vejam que cada um deles expressa uma característica diferente. A gente tem um que tem uma característica toda azulzão. Nós temos dois roxinhos, que são exatamente parecidos com os pais. E nós temos um laranjinha. O que a gente já de cara pode entender aqui? Eu tenho um cruzamento de dois indivíduos heterozigotos. A gente tem um indivíduo com característica totalmente dominante, muito azul. Nós temos um indivíduo com a característica totalmente recessiva, laranja. E indivíduos heterozigotos iguais aos pais, então, roxinhos, tá? O que é a pleiotropia nesse sentido? A pleiotropia é o fenômeno, tá? De aparecimento das características. Então, por exemplo, é um cromossomo determinando várias características. O cromossomo pleiótrico vai determinar várias características e ele vai fazer com que essas características tenham uma variedade, entendeu? Por exemplo, na sua casa você pode ter um irmão seu que é mais alto que você ou mais baixo. O que é isso? É o acontecimento da pleiotropia. Ou seja, eu tenho a característica altura, mas eu tenho uma variação dentro dela. Essa variação é totalmente compreensível e importante. Lembrando que toda vez que a gente tem um cruzamento cruzado, nós temos um processo chamado variabilidade genética. A variabilidade genética, ela garante a sobrevivência das espécies, né? Então, uma espécie, ela só vai sobreviver se ela continuar sempre se cruzando, colocando informações genéticas e aprimorando as suas características. Se eu tenho uma característica que é deletéria, ou seja, que é negativa para essa espécie, ela não vai sobreviver, tá? Lembre-se que um outro poder, além da variabilidade genética, os cruzamentos entre os indivíduos espécies, né? A reprodução assexuada, cruzamentos e votos, ela garante também uma coisa chamada assim, ó, Que é o poder da característica passar dos pais para o filho, né? Então, a gente está dando essa herança gênica aos nossos filhos, ou à próxima geração. Então, além de eu ter a variabilidade, que é essa combinação, eu tenho essa capacidade das minhas características passar para os meus filhos e para os meus netos. E se a gente está falando no caso do homem, né? Mas nas outras espécies isso também acontece, tá? Então, beleza. Tudo isso que a gente está falando chama-se interações gênicas. O que são as interações gênicas? Eu tenho esse poder, né? De hereditário, de passar uma coisa para os meus filhos. Eu tenho essa variabilidade, que é essa combinação dos genes e tudo isso causa interações gênicas. Então, as interações gênicas são o quê? Nada mais é do que quando dois genes vão se encontrar. Dois genes compartilham as mesmas características, mas a interação entre eles vai proporcionar variações. Então, a gente tem um esqueminha assim, ó, o GNA, né? Pleiótropo, pleiotrópico, né? O GNA pleiotrópico, ele vai gerar aí, ó, um fenótipo 1, 2 e 3. O que é esse fenótipo 1, gente? É uma característica, por exemplo, bem alto. O 2, altura média, a minha, né? Vocês podem ver, 1,90m, mentira. E esse fenótipo 3, tá? Baixinho. Então, o mesmo gene, né? Com a pleiotropia, ele vai gerar características A, B e C, ou seja, característica fenótipa 1, 2 e 3. Lembrando que a fenótipo, ele é nossa característica externa, tá? Esse fenótipo a gente pode ser alterado. Por exemplo, eu tenho o cabelo, né? A cor pretinho e tal. Se eu quiser descolorir ele pra ficar louro, galegão, beleza, pode acontecer. Mas eu vou mudar a minha genética? Por exemplo, depois que eu pintar o meu cabelo, né? Descolorir ele de louro, ou vermelho, ou azul, né? Tá na moda. O meu filho vai nascer com essa cor de cabelo? Não, ele vai nascer com a cor de cabelo bem semelhante à minha. A não ser que eu case com uma mulher, né? Muito branca, loura, enfim, ou muito ruiva, com uma característica muito dominante. Aí a cor do cabelo pode variar, pode nascer castanho, enfim. Mas ele não tem como nascer azul, que é a cor que tá mudada. Porque a gente altera o nosso fenótipo, mas a gente não consegue alterar o nosso genótipo, né? As nossas características gênicas, tá bom? Então nós temos uma doença, a fenilcetonúria. Que é uma doença onde a pessoa que tem ela, ela tem dificuldade em codificar uma enzima, tá? Que vai fazer a digestão, e essa digestão dos aminoácidos, e tudo mais, é muito importante. Então a pessoa que tem fenilcetonúria, ela tem dificuldades, né? Em digerir os aminoácidos importantes, né? Pra sobrevivência. Então ela vai ter problemas de retardo mental, de desenvolvimento, enfim. Uma série de coisas associadas à doença, tá? E essa é uma doença característica da preotropia, ou seja, ela é uma variação rara, né? Mais de um gene só, tá? Um outro que a gente tem, um outro exemplo, é a anemia falciforme. A anemia falciforme, esse nome falciforme, vem de um problema na codificação, né? E na produção das hemácias. Então a pessoa que tem a anemia falciforme, ela tem um defeitozinho na hemácia. A hemácia é um discozinho, o oco, né? Porque o núcleo dela se perde pra tocar os gases. Então, nesse caso, esse discozinho, ele fica mais alongadinho. E as trocas, né? Gasosas e outras coisas associadas às hemácias, elas acabam tendo um defeito. E aí a pessoa tem uma anemia crônica, né? Ela tem dificuldades, ela pode ter vários problemas associados à anemia. Assim também como problemas de desenvolvimento, problemas na cabeça, né? A gente tem que lembrar sempre que o nosso cérebro, ele depende de alimento. O alimento do nosso cérebro, ele tem que ter uma circulação sanguínea muito grande, muito forte, né? Bombardeando de oxigênio e nutrientes pra que ele possa fazer os processos. Se você tem uma anemia falciforme, você tem chance também de ter déficit, né? Do desenvolvimento do seu cérebro, porque você não vai estar alimentando ele da forma significativa. Assim como todos os outros processos associados ao nosso corpo, tá bom? Então, eu deixo esses exemplos, tá? Tanto a anemia falciforme, quanto a fenilcetonúria, como exemplos de doenças associadas ao pleiotropismo, tá? A um gênio pleiótrico, tá bom? Vamos ao nosso exercitando de hoje, tá? A gente já, uma aula, né? Cansativa, termozinhos chatos, né? Até o prof tem dificuldade, imagino vocês, mas é por isso que eu reforço. Vão em casa, acessem os livros de vocês, a internet, os conteúdos, tirem dúvidas com os seus professores, pra que vocês possam avançar nesse estudo de genética. Desde as aulas, quando a gente começou a trabalhar a genética mais fortemente, a gente, eu venho deixado pra vocês essa característica de vamos estudar em casa, vamos reforçar esse conteúdo, apenas esses 15 minutos de aula aqui não é o suficiente pra você entender o conteúdo, tá bom? Então, acesse a plataforma lá, vamos ao nosso exercitando. É um fenômeno inverso da pleiotropia, ou seja, o que que eu tenho inverso da pleiotropia, tá? Seria a interação gênica, seria a epistasia, né? Seria os aleros múltiplos? Será que você sabe que cada um desses termos, então eu já deixo pra você, antes de você marcar a alternativa, pra você pesquisar o que que é cada termozinho, a letra A, B, C, D, e colocar no seu caderno, tá? Então a resposta é certa, o inverso da pleiotropia é a interação gênica. Por que que é o inverso? A pleiotropia é um gene que expressa várias características, tá? A interação gênica é o inverso porque eu tenho várias características expressas em vários genes, tá? Então eu tenho essa interação gênica de características, tá bom? Vamos ao nosso exercitando 2, né? Uma interação gênica é denominada de não epistática quando um alelo impede a expressão do outro, B, ocorre a interação entre os genes, mas não há impedimento da expressão do outro, letra C, ocorre a interação entre genes e apenas um expresso, A, D, ocorre a interação entre os genes ou A, E, é um alelo condicionado a outro, né? Vamos ver a resposta, letra B. Uma interação gênica é denominada de não epistática quando ocorre a interação entre os genes, ou seja, se ocorre a interação entre os genes, eu tenho interação gênica, mas não há impedimento da expressão do outro, tá? É isso que a pleiotropia vai estar determinando, essa questão do impedimento ou não de uma característica que vai estar interagindo ou não, tá? Reforçando os nossos conteúdos, né? Você pode voltar a essa aula, anotar os conteúdos, ver no seu caderninho, né? O que é a pleiotropia, lembre-se que a pleiotropia está associada às expressões das características de vários fenótipos, tá? Se você está com muita dúvida, pergunte para o seu professor, acesse o seu livro, a internet, né? Se você está assistindo em casa, né? Não dá para voltar em casa, mas você pode ir lá no site, você pode ir na internet, no seu livro, estudar o que é a pleiotropia e os outros termos que a gente viu na aula de hoje também, tá bom? Então, fica um forte abraço, acesse a nossa plataforma, eduque a ser o nosso YouTube, assista os vídeos, bons estudos e fiquem bem. E aí